Os brasileiros não esperavam por mais essa do INSS. Será que os brasileiros vão aguentar mais essa paulada da previdência social? Me acompanha no vídeo aqui para eu poder explicar essa situação para vocês. E é claro, por favor, já compartilhem aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam bem-vindos, meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Gratidão a todos que já são inscritos. Quero deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações. Aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. Afinal de contas é de graça, ninguém cobra nada pelas informações que eu estou trazendo aqui nesse canal. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado aqui os seus comentários. O meu muito obrigado a todos que comentam. A situação já era prevista, eu falei algumas vezes para vocês. Vou pedir para vocês deixarem aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo essas informações. Lembrando aqui que, na realidade, existe sim dinheiro do INSS. O problema é que o dinheiro que você paga de INSS, às vezes forçadamente, obrigatoriamente, ele é utilizado para outros fins. A questão é, os regimes previdenciários da União terão um déficit, ou seja, uma dívida, de R$ 250 bilhões em 2022, segundo informações do Tesouro Nacional. É uma queda importante nesse último ano do governo, em relação ao primeiro ano, desde 2019. Nesse período, todos os três regimes, os servidores civis, militares e também você do regime geral, INSS, eles terão observado uma queda entre o fluxo das suas receitas e o fluxo das despesas. Mas ainda que tenha sido feita a reforma da Previdência lá de 2019, vocês viram que no governo Jair Bolsonaro foi feita a reforma da Previdência, e a todos os instantes eles trazem mudanças em cima de mudanças. Vocês não são obrigados a ficar por dentro disso, como eu trabalho aqui há 18 anos prestando serviço para advogados no interior paulista, eu sou obrigado a ter essa informação. É por isso que eu criei o canal, para trazer as informações para vocês, que mudam todos os dias. Então, apesar da reforma da Previdência, nós vemos essa dívida aí, e a reforma da Previdência, na verdade, ela não foi concebida para gerar resultados fiscais a curto prazo. A melhora nas contas previdenciárias nesse período decorre principalmente da inflação, que segura os gastos dos regimes, dos servidores e dos militares, e de uma conjunta favorável na arrecadação do mercado de trabalho. Ou seja, a reforma da Previdência de 2019, ela só vai ter resultado daqui a alguns anos. E tudo depende da inflação, não havendo tantas altas para servidores e militares, e também voltando a ter o trabalho, consequentemente volta a ter a arrecadação para a Previdência Social. Sem trabalho, não tem como pagar o INSS, não tem como arrecadar. A menor queda dessa dívida, desse déficit da Previdência Social, em termos proporcionais, será aí no regime dos militares. Embora, por conta da reforma da Previdência, tenha havido um bom aumento de arrecadação, ou seja, devido à reforma da Previdência, e o INSS voltou a receber mais dinheiro, O fruto do início dessa tributação, das pensionistas e também do aumento das alíquotas, segue havendo vantagens que vão existir, ou melhor, dependem ainda dos demais regimes. Ainda não existem essas vantagens nos demais regimes de Previdência. Então, o que se mais destacou aqui, melhorando a arrecadação, é devido ao aumento da arrecadação e tributação de pensionistas, mas, infelizmente, não são todos os regimes. A questão aqui é, infelizmente, a desigualdade. E não apenas os números para o fiscal, para o fisco. Esse déficit de militares e servidores federais vai seguir acima de R$ 90 bilhões em 2022. Faz mesmo sentido que a União gaste apenas com esse buraco de financiamento dos benefícios, que alcança uma pequenina parcela da população, mais do que com o Auxílio Brasil, por exemplo, que alcança dezenas de milhares de brasileiros da pobreza. É uma realidade aí, infelizmente. Nos ajustes, nos regimes próprios, podem haver a ajuda da União para atender as demandas sociais desse momento, embora a pandemia tenha finalmente dado uma trégua aí. A inflação segue cruel e não se sabe até quanto tempo e de que tamanho essas consequências, por exemplo, da guerra lá na Ucrânia, podem atingir os preços que vão chegar aqui no bolso da população brasileira. Militares ainda contam, por exemplo, com a integralidade, o direito de receber como aposentadoria a última maior remuneração da carreira, independente da média histórica das remunerações. Ao contrário de nós, que temos uma média dos últimos salários para receber o salário final, que vai ser de aposentadoria, tendo uma perda do salário, os militares podem escolher o último maior salário. Isso não existe no INSS. E para os servidores civis, a possibilidade é apenas de quem ingressou antes de 2003. Essa vantagem contribuiu para uma realidade que é muito desfuncional. 65% dos gastos com o pessoal militar no Brasil é com inativos e pensionistas, ou seja, com pessoas que não estão mais trabalhando e também com os seus herdeiros, pensionistas. Para os civis, também ainda há, aí de se complementar na reforma, a contribuição extraordinária para conter esse déficit que foi aprovada lá em 2019 e não foi incluída. É uma forma de demandar maior solidariedade daqueles que se beneficiam das regras antigas e, em alguns casos, recebem aportes de milhões além do que contribuem. Ou seja, uma nova reforma deve estar em pauta nas próximas administrações. O próximo presidente da república vai ter nas suas mãos essa reforma. Acontece que o pessoal mais pobre, ou seja, eu, você, nós que dependemos da previdência social, não aguentamos mais reformas. A questão aqui é que essa reforma deve ser levada diretamente para quem ganha mais. Deve ser levada ali para os militares, para os funcionários públicos, civis, que têm, como eu disse para vocês, as vantagens dos últimos anos, havendo aí de se complementar na reforma. Contribuição extraordinária para conter essa dívida que foi aprovada em 2019, mas ainda não está incluída para os servidores públicos poder pagar, ou seja, contribuir de forma a mais para o regime geral. lembrando que as pessoas que são do regime de previdência próprio, do governo federal, eles vão passar a ser do INSS. Aos poucos eles estão integrando ao sistema do INSS. Infelizmente, como eu disse aí, os militares, na sua maioria, colaboram para essa dívida da previdência. Esse exemplo, por exemplo, que eu dei para vocês aí, de poder escolher o último salário, o maior salário, como sendo o salário que vão receber de aposentadoria na vida dos militares. Enquanto eu e você, nós somos obrigados a ter uma média de todos os salários de contribuição, o que diminui o valor, onde nós nunca podemos chegar, por exemplo, ao teto do INSS, receber os maiores salários. Então, é uma realidade. Infelizmente, uma nova reforma da previdência deve estar aí na pauta dos próximos administradores do Brasil. E esperamos que não seja um governo tão militar quanto esse de 2019, 2020, 2021, 2022, que não tirou o privilégio dos militares. Essa é uma realidade. Então, prepare-se aí para uma nova reforma da previdência, que, infelizmente, vai acontecer em breve. Mais informações eu vou trazer para vocês. Daqui a pouco, eu volto com mais um vídeo. Meu, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui. Eu espero ter esclarecido e não ter ofendido ninguém. Mas é uma realidade. Existe, sim, uma desigualdade na hora de pagar as aposentadorias aqui no Brasil. Isso tem que ser corrigido. Doa quem doer para que nós tenhamos um sistema igualitário. Não é possível ficar privilegiando funcionários civis, públicos e também militares enquanto nós continuamos sendo vítimas. Será que a próxima reforma da previdência vai ser para nós apenas? Será que eles vão acabar, por exemplo, com a aposentadoria rural, especial 55 anos para a mulher, 60 anos para os homens, com 15 anos de contribuição? Então, a aposentadoria rural não foi mexida na reforma da previdência. Será que eles vão fazer com que as mulheres tenham que trabalhar por 20 anos, assim como os homens, também aos 65 anos? Lembrando que as mulheres tiveram aí para 62 anos, eram 60 anos, a aposentadoria, e manteve-se os 15 anos de contribuição mínima. O que eles vão mudar na próxima reforma da previdência? Será que o que precisa mudar não vai ser mudado? Então, precisa mudar muita coisa, só que, infelizmente, temos um governo de origem militar que não fez nada. Essa é uma situação que é complicada aí, não sei se por mérito ou por medo de haver alguma mudança radical, mas deve ser feito e esperamos que venham nos próximos governos, não importa de quem seja aí. Canal Drone Diário, em relação à posição política, o que o Canal Drone Diário apoia? Na minha pessoa. Você já viu algum candidato e que ele leva para a sua plataforma política quando ele põe a sua candidatura o fim do voto eleitoral obrigatório, o fim do voto obrigatório, ou mesmo o fim da reeleição, seria proibido o candidato se reeleger? Então, vamos colocar isso na nossa mente. Aqui, nós somos contra a reeleição, o cara fez um trabalho, beleza, parte para outro, dá chance para outro, isso para todo mundo, deputado, senador, presidente, prefeito, todo mundo, fim da reeleição e também fim do voto obrigatório. Aí eu quero ver como vai ficar essa brincadeira aí, como ficaria essa situação. Então, pensa bem na hora que o seu candidato vier pedir o voto, você vai falar, você é a favor do voto obrigatório? Você é a favor da reeleição? Então, vamos mudar o nosso conceito de pensamento. Eles só fazem para eles, não fazem nada para nós. governos anteriores não deveriam votar porque já tiveram a sua oportunidade. Governo atual já teve a sua oportunidade também, deveria sair fora. Precisamos de algo novo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, compromisso do canal trazer informações para vocês. Uma nova reforma da Previdência deve estar na pauta da próxima administração do Brasil. Infelizmente, e a população brasileira não aguenta mais pagar o preço dessas reformas. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de receber informações verdadeiras, já se inscreva e não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar para que as pessoas se previnam, para que abram o olho em relação ao que vem pela frente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho